100% de aproveitamento e hoje com o contexto em que você teve muitas peças mudadas pra começar e também do decorrer do jogo, algumas estreias, algumas voltas, como a do Dineno. Qual que é o resumo que você faz e a satisfação de ver sendo todo o seu trabalho correspondido? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, acho que o ambiente do jogo, né? A gente ressaltar a importância, o entusiasmo e a participação da nossa torcida durante todo o jogo. Cria um cenário que é muito favorável, que a equipe e os jogadores se entreguem ainda mais, né? Então, a gente sabia das dificuldades, Juventude, uma equipe que há cinco jogos não perdia, cinco jogos não perdia, cinco jogos sem derrota. Muito bem treinada, uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro em contra-ataques. E nós teríamos que buscar o resultado, nós teríamos que nos impor, jogar no campo de ataque e saber neutralizar essa qualidade, essa virtude do adversário. Então, mesmo com essas alterações todas, né? De um grupo que está se transformando e que jogadores novos vêm trazendo suas qualidades, a equipe conseguiu ter consistência, evoluir nesse sentido durante o jogo. Durante o primeiro tempo, em alguns momentos, o Juventude nos ameaçou. Entendo que durante o segundo tempo conseguimos ter mais equilíbrio em relação aos contra-ataques. Continuamos tendo algumas dificuldades com as bolas paradas, que é outro ponto muito forte da equipe deles. Entendo que os jogadores que estrearam hoje, considerando um início de trabalho e de adaptação a tudo que é feito e a todas as rotinas que nós temos dos nossos movimentos, dos nossos gatilhos defensivos, dos nossos movimentos ofensivos, era esperado em alguns momentos ter oscilação, mas eu fico muito satisfeito por eles terem conseguido, em alguns momentos, de forma repetida, conseguir ter êxito nas leituras e nas ações, e em alguns momentos ter oscilado, mas sempre ter recuperado. E isso mostra que essa curva de aprendizagem está em andamento. Então, isso foi muito importante. Nós acompanhamos, eu particularmente, desde a minha chegada, todo o processo de recuperação do Dineno, que é um jogador que eu tinha dirigido apenas por um jogo, que foi o jogo da minha estreia aqui contra o Alianza, né? E vimos toda a dedicação dele. É um atleta extremamente profissional, se cobra muito e trabalha muito. Durante todo esse período, ele acompanhou todos os vídeos, mesmo os adversários que nós íamos estudar, ele pedia, e que nós íamos enfrentar, ele pedia os vídeos de adversário. Quer dizer, mesmo não jogando, ele sempre viveu intensamente o Cruzeiro e os jogos da equipe em que ele faz parte. Então, é muito bacana ele ser recompensado com a oportunidade de entrar, de fazer esse retorno, de ser ativo, de ter conseguido também concretizar num gol, né? Fazer a cobrança de pênalti e concretizar isso. Acho que é simbólico de tudo o que ele passou, o esforço que ele teve. E nós seguimos dessa forma, vocês veem que os jogadores que estão se incorporando agora em alguns momentos, é lógico, a minutagem está crescendo, mas ainda não tem todo aquele lastro. Estão enfrentando adversários que estão fazendo a trigésima partida no ano, enquanto a temporada deles está começando agora e eles estão fazendo a primeira, saindo jogando a segunda. Então, isso é um processo, nós estamos conseguindo incrementar esse aprendizado do nosso jogo, essa forma física para jogar, com a competição em andamento e eles estão cumprindo muito bem aí, a gente fica muito satisfeito. Fernando, boa noite. Eu defendo a final voz celeste. Primeiramente, quero te parabenizar pelo trabalho que você tem feito frente à equipe do Cruzeiro, retriblando as desconfianças de algumas partes, de alguma parte da imprensa e também dos torcedores mais assumindo aí a responsabilidade com a confiança da diretoria atual e você conquista um grande feito que é 100% de aproveitamento jogando dentro dos seus domínios. Torcida do Cruzeiro fazendo a diferença, claro. Fora de casa, o Cruzeiro não tem o mesmo desempenho. O que você pode atribuir a essa falta de pontuações? Os jogos, às vezes, atrapalham um pouco. É um pouco mais complicado fora de casa. Mas como driblar isso também, para que o Cruzeiro possa ter grandes resultados fora de casa? Sem dúvida, nós temos dois grandes desafios daqui para frente. O primeiro é manter esse aproveitamento dentro de casa, porque também não é fácil, certo? Temos ainda um nono jogo como mandante no primeiro turno, que é o Internacional. E aí no segundo turno inverte. Aí nós teremos dez jogos em casa. Então, se nós conseguirmos manter isso, vai nos ajudar bastante, até porque temos um jogo a mais. Esse é o primeiro desafio. E o segundo grande desafio é conseguir trazer resultados melhores fora de casa. Entendo que o desempenho, muitas vezes, não faltou. Porque mesmo nos jogos em casa, tem momentos dos jogos que nós oscilamos, que os adversários trazem muita dificuldade para a gente. Como aconteceu hoje, como aconteceu no jogo contra o Cuiabá, como aconteceu no primeiro tempo contra o Corinthians, após os 15 minutos. Então, também entendo que o desempenho fora de casa, o resultado fora de casa, não tem acompanhado o desempenho e tem subestimado aquilo que a gente tem produzido. Início do jogo contra o Palmeiras, o Palmeiras superior teve uma chance com um minuto, depois provocou alguns erros, esteve mais na nossa área. Depois nós igualamos o jogo, dominamos uma parte do jogo territorialmente, tivemos entrada na área, tivemos a chance do Zé, tivemos bola colocada no canal, que acabamos não atacando, poderia ter sido um gol. E conseguimos ter essa alternância de desempenho em relação a quem está se aproximando do gol durante o jogo, tirando esse primeiro lance do Palmeiras. E aí, fora de casa é uma questão muito de eficácia, então a gente tem as definições ofensivas nas chances que a gente tem, a gente tem as definições defensivas no momento em que nós precisamos, estamos em desvantagem, não podemos dar a menor chance para o adversário. Então, entendo que seja uma questão mais de ajuste e de adquirir essa maturidade para ser mais pragmático fora de casa em alguns momentos, porque a forma de jogar a equipe tem mantido o padrão. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, vamos procurar encarar para começar a trazer mais pontos fora de casa também. Seabra, claro que os jogadores que vieram até determinado momento precisam ser exaltados pela campanha do Cruzeiro, até a chegada do Zé Foster e a abertura da janela. Mas o quão você fica feliz quando você tem a oportunidade de um jogo para o outro, de ter um Matheus Henrique, o Caio, o Lautaro, aí no banco você tem o Wallace para estrear, tem o Cássio no gol. Qual que é a importância desse movimento que foi feito para ter um elenco competitivo neste momento, de crescer ainda mais no campeonato e acrescentando mais uma? O técnico deve ficar muito feliz quando aos 50 minutos do segundo tempo a turma está marcando lá em cima, o Ramiro, o William, o próprio Dineno que está voltando agora. Isso, claro, fruto aí de um trabalho que vem sendo feito no dia a dia. Essa segunda é muito legal porque inclusive a gente mudou a estrutura com a entrada do Vigia e depois que a equipe entendeu como que estava o posicionamento de cada um e qual era a estrutura, é o que a gente vem trabalhando, a gente procurar mesmo no momento de sustentar o resultado, não sustentar jogando perto do nosso gol. E com uma estrutura diferente eles conseguiram ser agressivos e manter essa identidade mesmo nesse momento, então acho que foi uma observação bacana. E eu fiquei muito feliz com isso, sinceramente, foi algo que nesse momento foi até além da expectativa. E em relação a chegada dos jogadores, acho que nos traz um leque maior de opções para que a gente tenha mais recursos, seja para planejar o jogo, seja para fazer as trocas durante o jogo. Então, é muito importante, nós precisamos ter uma mentalidade forte e uma mentalidade forte que suporte um grupo forte. Estamos com uma grande oportunidade de ter um grupo muito forte. Ele vai se concretizar se tivermos essa mentalidade. E isso passa por usar todos os recursos que esse grupo pode apresentar. Então, em algum momento de uma fadiga maior, de algum desgaste maior, a gente poder rotacionar. Em algum momento, dependendo da característica do adversário, a gente escalar um jogador e não outro, em função de uma vantagem estratégica que a gente pode ter. Em algum momento, a gente poder mudar a estrutura, seja para defender, seja para atacar, utilizando os recursos desses jogadores. Então, estamos nos sentindo muito bem no trabalho, com o grupo como um todo. Mas eu não podia deixar de aproveitar essa pergunta para também falar que aqueles jogadores que o grupo tem se transformado, tivemos chegadas importantes em função do volume e da gestão de oportunidade, também temos que ter algumas saídas nesse sentido. E aqueles jogadores que estão nesse processo e que pode ser que aconteça, eles foram muito profissionais, muito leais durante todo esse período. Primeiro, com o Cruzeiro e segundo, com o trabalho, com a direção, com a comissão técnica. Então, eu queria deixar muito claro esse agradecimento e exaltar esse comprometimento e esse profissionalismo. Então, acho que estamos construindo uma mentalidade profissional e de grupo muito positiva. E, de novo, depois de uma derrota que foi muito dolorosa pela forma que foi, porque enfrentamos um grande adversário de igual para igual e tivemos um gol anulado, numa situação polêmica de arbitragem que nos desagradou, nós fomos capazes hoje de dar uma resposta imediata, de novo. Todo o cenário, a torcida, o trabalho de todos os jogadores. Mas, sobretudo, é um exercício de uma mentalidade forte e de construir uma identidade de grupo em cima de uma mentalidade forte. Então, mentalidade e opções, acho que nesse sentido temos uma tendência de crescimento. Temos que saber potencializar e explorar isso, inclusive para buscar melhores resultados fora, porque isso também é algo que nós almejamos. Seabra, parabéns pela vitória. Queria que você falasse sobre um jogador especificamente. O Willian chegou no Cruzeiro em 2022, chegou desconfiado, sofreu algumas lesões, mas ele abraçou o Cruzeiro, o Cruzeiro e a torcida o abraçou. Hoje, muito se fala de Willian na seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre esse jogador. E se você conversou com Pedro, com Alexandre Matos, para uma reposição à altura, algum jogador para fazer a sombra do Willian, que em algum jogo você pode não ter esse jogador à sua disposição. Obrigado. Nós estamos sempre atentos aos movimentos do nosso grupo e do mercado, tá certo? Então, isso é algo, na verdade, rotineiro, tá certo? Temos opções interessantes dentro do elenco também e precisamos também explorá-las, tá certo? E em relação às qualidades do Willian, acho que, até pegando o gancho da minha resposta anterior, ele é um jogador de uma mentalidade, de uma fortaleza mental e psíquica, mas é muito aprofundada. Acho que sempre foi um jogador competitivo. Eu acompanhei ele desde a base, quando ele jogava no Internacional e Seleção Menor. Mesmo sendo um jogador, para os padrões atuais, de um porte que não seja de um defensor de força, ele é extremamente eficaz em duelos, por ser muito rápido e agressivo. Tem nos agradado bastante a evolução dele em jogo aéreo, que acho que é um ponto importante. Do ano passado para cá, isso é muito evidente no jogo dele, tanto em bolas frontais, diagonais, quanto em defesa diária também. E isso o qualifica cada vez mais para um retorno no nível internacional, porque esse é um nível ao qual ele já passou e, na minha opinião, é um nível que ele tem toda condição de ocupar novamente. Então, mentalidade de trabalho muito forte, trabalho entrega todo dia fisicamente, e extremamente versátil. Então, se vocês forem ver, hoje teve momentos que ele joga mais avançado e aberto, tem momentos que ele joga sustentado e construindo. Nessas duas situações, ele sabe apoiar por fora e apoiar por dentro. Em muitos jogos nossos, ele preenche a área pelo lado contrário, que é uma coisa muito difícil de se fazer para laterais. Então, até pelo fato das nossas dinâmicas, muitas vezes a gente precisa de um ataque de fundo de área, porque às vezes não tem um ponto lá. Então, eu vejo ele com... Torço para que isso aconteça. Eu acho que ele merece. Vejo ele com potencial e com competência para ocupar esse espaço. E eu entendo também que o trabalho da comissão técnica do clube, mesmo os jogadores de mais alto nível, é ela potencializar e ajudar esses jogadores a se valorizarem, a desenvolver o seu jogo. Então, existem jogadores no elenco, nos diferentes extratos de consolidação da carreira. E nós temos esse comprometimento de procurar impulsionar esse desenvolvimento deles. Seabra, boa noite. Parabéns pela vitória. Um lance que me chamou um pouco a atenção, até porque a gente, no ano passado, a gente viu uma briga para bater o pênalti no ano passado. E esse ano, pelo contrário, o William, que é o batedor do time, fez até o primeiro gol. E na segunda oportunidade de bater o pênalti, ele pega a bola e passa para o seu companheiro, o Dinemo, que foi coroado com a sua volta. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância, desse fortalecimento do grupo, que eu acho que é muito importante. Nós temos trabalhado muito nesse sentido. sempre ter alguns valores que são pilares para a nossa forma de trabalhar e se relacionar, que são lealdade, coragem. Saber interagir entre nós de forma positiva, seja para incentivar, seja para corrigir, ter equilíbrio nesse sentido. E sempre atualizamos a cada partida qual o significado daquele jogo para o nosso momento enquanto grupo. É sempre três pontos que estão em jogo, mas qual é o valor simbólico? Qual é o nosso desafio enquanto grupo para encarar esse jogo, que são os três pontos, mas que é o valor simbólico do jogo também. Então, acho que essa forma de trabalhar, enfim, de interagir, de conduzir essa dinâmica coletiva, ela vai gerando sempre uma ampliação da consciência de grupo. No sentido que todos têm seus objetivos individuais, as suas ambições individuais, mas nós estamos juntos, nesse momento, compartilhando a responsabilidade de representar o Cruzeiro, e cada um desses momentos exige uma atitude psíquica, mental, enquanto grupo. E quando esse tipo de solidariedade, que é um dos valores que a gente coloca, acontece, é um retorno positivo disso tudo que está sendo construído. E a gente tem que ser muito sensato no sentido que não dá para esperar só isso, sempre vai ter oscilação, não é um processo linear, mas é um processo positivo que está em andamento, sem dúvida.